Cabelo embaraça, bate no portão Espalha a fumaça, varre a plantação Lava o pensamento Esse foi um trechinho da música Do Vento De autoria de Arnaldo Antunes E cantada por uma das participantes do Sarau do Binho Que tá rolando online desde o começo da pandemia Oi, eu sou Lucas Veloso e estou em quarentena O podcast criado pela Agência Mural de Jornalismo das Periferias E a dica de hoje é a Felizes Mas o rolê no sofá de hoje não tem nada a ver com a Xuxa não Eu tô aqui pra falar da Felizes A feira literária da Zona Sul de São Paulo Desde 2014 ela é realizada no mesmo lugar Na Praça do Campo Limpo, na Zona Sul E reúne centenas de pessoas Artistas, escritores e leitores Só que neste ano, pra evitar aglomerações Por conta da pandemia A programação da feira vai ser inteiramente online E vai rolar durante todo o mês de setembro A Felizes começou no último dia 4 Com o show da banda local Veja Luz Já no dia 5, teve o sarau do Binho Como sempre acontece Repleto de poesias, músicas E uma homenagem especial à Dorinha Uma das organizadoras da feira Que morreu em agosto, vítima de câncer Tem tanta coisa boa que nem dá pra detalhar toda a programação aqui Mas adianto alguns destaques O primeiro deles é um bate-papo entre os escritores Marcelino Freire e Jari de Arras E a atriz Naruna Costa Anota aí Dia 16, quarta-feira, às 19h Quem também marca presença é o líder indígena e ambientalista Ailton Krenak Também escritor Ele é considerado uma das maiores referências do movimento indígena brasileiro O papo com ele rola no dia 22, terça-feira, às 19h Ao todo serão mais de 50 atividades virtuais no Facebook e no Youtube Eu já tô aqui separando a minha listinha do que vou acompanhar E a programação completa você encontra no site Felizes.com.br E por aqui a gente segue em quarentena Desejando que tudo isso passe logo E lembrando, se você tiver rolê, indicação de filme, outra dica pra quarentena Manda pro nosso zap Este podcast contou com a edição de Wagner de Alencar E o áudio ficou com a Juliana Santana Por fim, leve sempre as mãos Se for sair, não esqueça a máscara Fechou? Até mais Se for ruim nem me fale Curtindo no quintal aí é mais suave Aí é mais suave Suave, suave, suave